E agora, vocês vão ver o show de RBD. Eu volto já. Menina, esse foi o... Bora fofocar. A Yuli vai se... Se o quê lá? Vai fazer o quê? É isso aí. Escultor. É. Isso aí. Yuli Maranha foi se arrumar de minha colude. Eu tô muito ansiosa. Enquanto isso, a gente traz um recado super especial aqui da Escultor e Cirurgia Plástica pra você. Olha só.